Ei, como é que você conseguiu escapar? Isso não importa. O que importa é que você tem algo que é meu e eu quero de volta. Do que você tá falando? Disso aqui? Exatamente. Essas tropas são minhas e eu demorei muito pra conseguir elas. Agora elas são minhas e você não pode fazer nada pra conseguir elas de volta. Ha! Você tem certeza? Ei, espera. O que você tá fazendo? O poder do Reverse. O Reverse? É. Até me assustou, mas um Reverse amarelo. Patético. É. Realmente. Foi pra te assustar, mas eu vim preparado. Hã? O quê? É. Com essas cartas aí você poderia ter... Ei, cadê meu celular? Agora eu consegui as minhas tropas de volta. Ei, volta aqui. Não pense que acabou... Ei. O que ele não sabia, galera? É que eu sou o melhor arqueiro e eu tenho o melhor arco. Vamos recuperar as nossas tropas? Vamos lá.